Olá pra você que está ligado na nossa programação local, vamos falar hoje sobre a campanha de imunização da poliomielite e aqui no nosso município vai ter também um dia de um dia especial para todas as famílias trazerem os seus filhos. E para falar sobre essa campanha eu vou conversar com o Bruno. Bruno, primeiro explicar o que é a poliomielite, a importância de fazer a vacinação. Sim, a poliomielite é uma doença viral causada por um vírus que comumente é conhecida como paralisia infantil. Então as pessoas que têm um pouco mais de idade, mais antigas, vão lembrar que antigamente quando não tinha a existência da vacina as crianças ficavam com paralisia infantil, tinham os membros inferiores atrofiados e poderiam chegar a óbito também por insuficiência respiratória. Então muitas vezes tinham que utilizar equipamentos de respiração para mantê-los vivos. Então é uma doença viral que nós conseguimos controlar graças à vacinação, mas alguns países ainda possuem o vírus selvagem. Então nós temos o risco de reintrodução justamente por ter essas crianças, algumas crianças não vacinadas então elas estão suscetíveis caso esse vírus retorne ao país. Então é por isso que a gente precisa manter as nossas coberturas elevadas. E aí a campanha a nível nacional que o Ministério da Saúde iniciou vai até dia 14 do 6 contra a poliomielite que tem foco nas crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então essas crianças são o foco, mas nós temos todas as vacinas disponíveis para todas as idades. Então desde o recém-nascido até o mais idoso nós temos as vacinas disponíveis. Vocês farão também o dia D, né? Eu queria que você falasse sobre esse dia, quais são os horários aí, como que as pessoas fazem para vir até essas unidades e quais unidades que estarão atendendo. Certo. O nosso dia D vai ser feito no dia 8 do 6, no sábado, então todas as unidades de saúde estarão abertas das 8 às 18. E aí o paciente precisa trazer os documentos pessoais, então o SUS, o CPF e a carteira de vacina também. E todas as vacinas estarão disponíveis para contemplar todas as faixas etárias e com foco nas crianças contra polio também. Também quem está com o cartão de vacinação atrasado também é importante, Virne. Sim, demais. Nós precisamos que essas pessoas que estão atrasadas, eles venham até a unidade. É por isso que é feito no sábado, para quem trabalha durante a semana, né? Que eles tenham a sua oportunidade de atualizar as vacinas e se manterem protegidos também contra essas doenças. Obrigado. Obrigado.